Aonde você entrando na área particular dos outros aí, ó? Se for tomar um tiro fica esperto O cachorro já tá latindo lá embaixo A gente buzinou Não apareceu ninguém Olha lá, o portão ficou pra trás Ó Hoje foi o dia pra ficar pulando por cerca, passando por cerca A cerca do homem é toda fechadinha, mas toda frouxa Olha os cachorros latindo Apareceu mais O ruim que os pequenos sempre chamam maior, né? Quatro cachorros já Sebe Sebe Boa tarde Tá comendo mato aí, véi? Aqui a gente pisou, ó Aqui da maçada ali A gente veio de lá Hã? Ali Deve ter bem uns dez cachorros ali A gente vai ter que descer aqui ainda Se dá pra chegar até o córrego lá A gente já esteve lá no córrego A gente vai tentar aproximar mais Pra ver nem a franque que tá aí na bota Seguir? Tchau Tchau Olha.